Música Mais um videozinho aí galera Vamos Olha os roda 3 aí Quem é eles aí? Olha os R1 Os R1 Senhor, hoje eu vim falar contigo Eu não sei o que há comigo Ei, estão eles aí Olha eles aí Não vai começar a colocar a radar Aí é embaçada Nunca idosa e meio, mantenha-se à esquerda e permaneça na BR-135 Me perdi dentro de mim Senhor A minha alma está tão triste Ela pensa que partiste Já deixaste em solidão Mantenha-se à esquerda e permaneça na BR-135 Senhor Em 900 metros Mantenha-se à esquerda e permaneça na BR-135 Mantenha-se à esquerda e permaneça na BR-135 Mantenha-se à esquerda e permaneça na BR-135 Chegará ao destino Bem-vindo a Curvelo, à direita Bem-vindo a Curvelo A menininha já deu um recado aí pra galera Abraça, hein? Mais pra frente a gente volta Tamo junto e misturado Valeu Bem-vindo a Curvelo